Pai Celestial, neste momento de oração, nesta manhã, eu te louvo e te adoro pelo teu imenso amor e misericórdia, Pai, que se renovam a cada dia. Senhor, peço que preenchas o meu coração com gratidão e alegria, reconhecendo todas as tuas bênçãos ao meu redor, mesmo nas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas aos meus olhos, Senhor. Que o teu Espírito Santo me guie e me ajude a ser sensível à tua vontade, para que eu possa fazer escolhas que estejam alinhadas com os teus planos para a minha vida. Deus, que a tua paz, que excede todo o entendimento, reine em mim e me ajude a enfrentar qualquer ansiedade ou preocupação que possa surgir ao longo do meu dia. Ajuda-me a ser uma pessoa compassiva e generosa, pronta para estender a mão aos que necessitam e compartilhar o amor que tu tens derramado por mim. Senhor, confio em ti e os meus sonhos e planos estão nas tuas mãos, sabendo que tu és o meu alívio, és o meu aliado, és o meu protetor. Capacita-me a perseverar em meio às dificuldades, sabendo que em ti eu posso todas as coisas, que que a minha fé seja fortalecida e que eu nunca perca a esperança em ti, Senhor. Que os obstáculos que parecem intransponíveis sejam vencidos pelo teu poder na minha vida. Eu te agradeço, Deus, por mais um dia de vida e por todas as oportunidades que me aguardam. Amado Pai Celestial, hoje eu te peço que me conceda sabedoria para entender os teus ensinamentos e a coragem para aplicá-los na minha vida diária. Que teu amor incondicional seja a força em todas as minhas interações com os outros, permitindo que eu seja um canal de bênção na vida daquele, Senhor, que tu colocastes ao meu redor. Senhor, guia os meus passos e direciona os meus caminhos para que eu possa estar no centro da tua vontade e cumprir o propósito que tu tens preparado para mim. Dá-me paciência para enfrentar a adversidade e confiança para saber que mesmo em meio a tribulações, tu estás comigo, sustentando-me em teus braços de amor. Que eu seja humilde em reconhecer as minhas falhas e em buscar constantemente o aperfeiçoamento do meu caráter, Senhor, segundo o exemplo de humildade deixado pelo teu Filho Jesus. Senhor, eu te peço também pela saúde e pelo bem-estar daqueles que amo e todos que estão enfrentando desafios físicos neste momento e emocionais ou espirituais. sejam alcançados por ti. Conforta o Senhor, restaura e confirma a tua vontade na vida dessas pessoas. Eu te agradeço, Deus, por cada dia de vida e por todas as dádivas que recebo das tuas generosas mãos. Que eu saiba reconhecer e valorizar cada momento, vivendo em gratidão constante, Senhor. Que a tua graça seja a minha força, a força que me sustenta e que eu possa ser um instrumento do teu amor neste mundo, Senhor, propagando esperança e consolo a todos que cruzarem o meu caminho. Em nome de Jesus, eu entrego esta oração a ti, Senhor, confiando na tua fidelidade. Amém. Se você sente que foi abençoado por esta oração, compartilhe com alguém que você ama este vídeo. Deus irá operar através da sua vida uma grande obra na vida desta pessoa. O milagre e a bênção que ela precisa só pode chegar até ela através de você neste momento. Então compartilhe esta oração. Aproveite e já deixe o seu nome, o seu pedido de oração e a cidade de onde você está falando nos comentários desta oração. Deus tem uma grande bênção preparada para você. Acredite. Que Deus te abençoe neste dia. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Juntos podemos alcançar muitas vidas. Deus te abençoe. Deus te abençoe.